Meus amor, que a sua prioridade maior seja ser feliz, que a alegria abraça o seu coração sem pressa, meus amor, e que a serenidade tome conta dos seus olhos e lhe permita enxergar todas as bênçãos que Deus preparou pra você. Meus amor, eu tô saindo agora pra resolver umas coisas na rua, já mostrei pra vocês o conserto aqui que tá sendo feito, a louca que tem ali fora, o plástico, vou dar um pulinho na rua e a novidade que eu tiver lá eu vou gravar pra vocês, depois vocês vão ver tudo, eu tô toda bonita, não tô? Me produzir pra sair na rua, meu pai, a gente tem cabelo, vocês gostaram desse cabelo igual a caixa de marimonda, eu botei de novo. Agora eu vou na rua e daqui a pouco a gente tá aqui, meus amor, pra me mostrar pra vocês as novidades que eu vou ver lá. Ó, beijo meus amor! Amor, adivinha onde que eu tô? Tô no prante material de construção. Então, a Heloísa falou comigo ali, vem cá pra você ver o plug. Eu falei, o que que é plug? Então nós vamos saber agora. Não sei, nós vamos saber. Ah, tá! Plug fêmea. Plug, plug fêmea. Pegar o macho. Até as ferramentas tem macho e tem fêmea, meus amor, olha. Plug fêmea, agora foi pegar o macho. Vou mostrar pra vocês uma novidade que chegou na loja. Uma pia linda, meus amor, branca. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Espera aí. Tô aqui comprando fio pra fazer uma extensão, pra botar a lâmpada lá no quintal. Tô fazendo, comprando umas coisinhas de reparo pra gente fazer. E esses reparos que ele tá fazendo é o Antônio, meus amor. Agora chegou o plug e macho. Meu amor do céu. O brand está cheio de novidade. Além daqueles pisos todos que eu mostrei pra vocês semana passada. Agora chegou uma novidade aqui de uma pia. Só vocês vendo. A loja tá cada dia melhor. Cada dia melhor. Mais novidade. Muita variedade de tudo. De pia, de piso, de vaso. De um tudo. E o atendimento cada vez melhor, meus amor. Gente, olha esse tanque preto. Olha aqui. Olha esse tanque. Gente, que coisa linda esse tanque. Só coisa linda. Eles estão arrumando ali o lugar pra ficar bem bonito na gravação. Pra vocês verem a pia branca que chegou. Ah, meus amor. Eu tô com esse cabelo alto. Mas tá tão bonito. Daqui uns dias eu vou alisar, né? Vou fazer um escovamento. Uma coisa assim pra vocês verem. Vocês vão ver como é que vai ficar. Gente, nunca vi. Uma loja pra te realizar em tudo. Tudo que você quer. Tudo do jeito que você quer. Eles fazem ali no computador a montagem. Como vai ficar a sua área. Você vem escolher um piso. Eles fazem no computador pra vocês verem. Assim, a montagem já do piso no chão. O revestimento na parede. Pra você ver como que vai ficar a sua área que você vai reformar. Não tem lugar melhor pra comprar que não seja aqui no Brantes Material de Construção, meus amor. Entra lá. Entra na descrição do vídeo. Vai tá aí o telefone. Vocês vão ver tudo. Vocês vão ver muita coisa. Vem visitar o Brantes, meus amor. E fica satisfeito também com a tua obra. Eu vou mostrar a pia agora pra vocês. Meus amor. Agora vocês vão ver a pia branca que eu tô querendo mostrar pra vocês. Olha, meus amor. Olha isso. Que luxo. Olha que luxo. Olha essa pia. Gente, tudo de bom. Vou mostrar direito pra vocês. Olha. Aí fica as torneiras em cima. Assim, ó. Que você combina com a torneira que você quiser. Que você achar melhor. Linda a pia. Essa pia, gente. Ela é... Ela... Gente, ela parece mármore. Ela é de mármore? É de mármore. Granito branco. De granito branco. Viu que coisa linda? Dá até vontade de ter uma dessa. Olha que coisa linda. Porque você faz as coisas. Você não fica com aquela história assim que pode ter um sujo nem nada. Ela é branquinha. Linda demais. Novidade que chegou na loja no Brantes. Viu, meus amor? Vem aqui pra vocês conferirem mais. Ver mais novidade. Porque só pelo vídeo. Esse instante não dá pra mostrar tanta coisa. Que chegou tantas novidades. Meus amor. Eu pensei que era granito. Que era mármore. Que era granito. Mas é mármore mesmo. É mármore mesmo. Olha aí. Antigamente a gente tinha essas pias de mármore. Depois elas sumiam. Inclusive branca sim. Agora voltou. Viu? Olha aí que coisa linda. Eu achei tudo de lindo. É bom coisa clara, né? Coisa de cor clara. Que pega tudo que é sujeirinha você vê. Viu, meus amor? E essa pia aqui você encontra no Brantes. Materiais de construção. Dia inteiro na rua, meus amor. Tô chegando agora. Agora que eu tô chegando em casa. Tô descendo a escada. Acabei de chegar. Vou pra dentro gravar alguma coisa pra vocês. E depois eu vou mostrar. Tá? Vou mostrar tudinho pra vocês. Agora que eu cheguei. Mármore de hora. Resolve uma coisa. Resolve outra. Ai, meus amor. Acabei de entrar aqui dentro agora. Já vou logo preparar alguma coisa pra comer. Porque eu fui pra rua. Fui pra rua resolver as coisas. Pelo menos hoje eu consegui resolver. Porque ontem eu levei o dia inteiro. E não consegui resolver nada. Hoje eu consegui resolver. Vou fazer rapidinho aqui. Vou esquentar o arrozinho que tem aqui. Como eu acabei de chegar. Vou esquentar o feijão. Que eu já tenho pronto. Vou fazer um negocinho aqui pra almoçar. Porque eu não almocei não. Andava pra lá. Andava pra cá. Fiquei... Fiquei mais de hora. Dentro do banco. Outra coisa. Fui lá experimentar. Provar meu vestido. E levei a sandalinha que eu vou usar junto com o vestido. Levei. Vê se tá certinho. Levei a sandalinha pra mim experimentar com o vestido. Pra ver como que ia ficar a bainha. As coisas assim. Então eu fiz isso. Agora sabe o que eu vou fazer? Quando os dentes de alho é muito pequenininhos. Sabe o que eu faço? Eu soco eles pra casca e solto a casca do meu. Ele faz sempre isso, meus amor. A casca sai. Ela sai e você não estraga nem alho, tá? Vou fazer um bifinho na panelinha. Cadê minha panela preta? Deixa eu ver onde que ela tá. Aqui. Vou fazer um bifinho. Vou fazer um bifinho. Vou fazer um bifinho aqui. Pra vocês, tá? Pra vocês, pra nós. Eu vou comer, então já vou. Vou ter um pouquinho de óculos aqui. Aí depois que eu soco assim, ó. Sai a casquinha. Eu tiro. Aí, meus amor. Vou fazer um bifinho. Olha que bifinho bonito. Conta filé, mas assim. Vou fazer um bifinho aqui pra gente. Porque hoje, agora já de tarde, né? O Toy foi comigo na rua. Porque ele também teve que resolver algumas coisas. Trazer alguma peça, alguma coisa pra poder fazer mais instalação aí. Então, nós fomos juntos lá, compramos as coisas e acabamos de chegar. Eu vou fazer uma comidinha pra gente comer aqui agora. Pra mim e pra ele comer, vocês vão ver aí. Coisa simples, né? Esquentando arroz, feijão e um bifinho. Eles viram ele consertando ali fora, né? Na parte da parede. Agora, nós fomos na rua. Me dá aí, amor, que eu vou mostrar mesmo as peças que nós compramos. Ó, nós compramos essa lâmpada grandona aqui. Fala um oi pra eles aqui, porque às vezes eu tô... Olha só. Ó, comprei uma lâmpada. Comprei os plug que vocês viram mostrar lá. Isso aqui e uma extensão grande. Um fio comum mesmo pra fazer uma extensão. Tem 20 metros aqui. Às vezes eu preciso de uma extensão grande e não tem. Aí aqui vai sair uma extensão. Aquele esplugue ali é pra fazer a extensão. Aí vou fazer esse bifinho. Vou botar uma cebolinha. Eu acho que eu não tenho cebola, mas aí... Eu tenho um pedacinho que tá aqui no papel laminado. Eu vou cortar essa cebolinha. Gosto de botar bife em fogo alto. Eu não gosto de bife quando ele dá água, não. Eu gosto de dar aquele choque no bife com o óleo bem quente. Eu não gosto. Ele fica cozinhando ali pra dar aquela água rápida. Eu não gosto, não. Essa cebola que no momento é essa aqui, eu vou usar lá mesmo. Já tô esquentando o arroz. Um feijãozinho. E pronto. Vai ser a comida. Aí, por isso, vocês gostaram da mensagem no começo do vídeo que eu mandei? Eu recebi essa mensagem e quis falar com vocês. Logo no começo do vídeo, colocar essa mensagem linda pra vocês, meus amor. Sempre que eu tô ouvindo coisa muito bonita, muito boa, eu gosto de dividir com vocês. De verdura, eu vou fazer umas folhinhas de mostarda que eu tenho aqui, pra gente não deixar de comer uma verdurinha. Então, eu vou botar esse bifinho aqui, mas eu... Depois eu vou botar no potinho. Não precisa nem congelar, é pouco. Como eu não vou botar no meu passado, eu vou botar em carne feita assim. No potinho, não é tarde. Enquanto isso, eu vou botar nessa folhinha de estrada. Eu acho que ela estrada também. Primeiro, eu separo ela toda. Boto o escorredor. Ela dá folha. É igual essas galinhas que dá pelo no pé, vocês já viram? Fazendo até no caule, assim, tem folhinha. Aí, eu gosto de aproveitar com a folhinha, pra poder fazer. A folha tá lá embaixo, ó. O machinho vem até lá embaixo. Aí, eu vou cortar, vou fazer a recadadinha, vou fazer a carne e isso. Olha qual é uma correria danada. Na verdade, eu não gravei coisa na rua. Não entrava num lugar, entrava no outro. Vocês sabem, gente? Só tem um defeito. Não é defeito, é qualidade. Eu, quando eu sou com o dinheiro, eu gosto de lá, eu faço a primeira coisa que eu consegui fazer. Essa aí, pra pagar minhas contas. Bem perto, que as pessoas ficam aí esperando. Ficam aí esperando. Se eu tenho que pagar um negócio, eu pego e pago. Enquanto eu não pago, eu não se pego. Eu não gosto. Eu não gosto desse negócio que é ficar guardando dinheiro que não é meu no Unibolsa. Eu não gosto. Conta pouco. Deveu, paga de uma vez. Não é seu. Eu penso assim. Eu penso que o dinheiro que a gente recebe, se é pra pagar os outros, não é seu, né? Se você sabe que você tem que pagar o dinheiro, não é seu. Então, você pega e paga de uma vez. Meus amor. Meus amor, então a gente fica por aqui. Tá? Não gravei muito mais coisa, porque muita coisa é surpresa mesmo que eu já falei. E a gente fica por aqui, então. Até amanhã, meus amor. Beijo, meus amor.